Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia. Nós vamos estar começando um propósito, a qual Deus colocou no coração da minha esposa e das meninas, a respeito do Setembro Amarelo, a qual é o mês que tem mais casos de suicídio, voltado nas áreas da depressão. Nós vamos estar trazendo umas palavras de ânimo, uma palavra de encorajamento. Mas hoje eu quero trazer uma palavra direcionada a líderes, seja líderes de ministério, seja pastores, o ministério que nós mais conhecemos, hoje o ministério que é mais evidenciado no nosso tempo, é o ministério de pastor. E a palavra do Senhor fala em Ezequiel 34, do 1 ao 5, e vem a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, Assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, Matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalece, As doentes não curaste, E a quebrada não ligaste, E a desgarrada não tornaste a trazer, E a perdida não buscaste, Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, E tornaram-se pastos de fera, Porquanto se espalharam. Então a palavra do Senhor vem falar a respeito dos maus pastores, Que estavam tendo naquela época, E não é diferente nos nossos dias. Citamos pastoreado a ovelha, Que continuamos pastoreando, Continuamos com diligência, Com cuidado, Com carinho, Usando a vara para afugentar os lobos, As feras, Não afugentar as ovelhas, Não agredir e machucar as ovelhas. Existem palavras de correção, Palavras duras sim, E se você tem falado palavras duras, Continue, Porque Deus ama e corrige aqueles que tem por filho, Mas porém não use a autoridade que Deus nos deu, Para ferir as ovelhas, A de ter como a igreja sendo nossa, A igreja ainda é do Senhor. Ele colocou nós para quê? Para alimentarmos, Para tratarmos, Para limparmos, Para curarmos, Para interceder. É isso que a palavra do Senhor diz em Hebreus 13, Os pastores cuidam das ovelhas, E eles terão que prestar conta também das almas das ovelhas. Se a Bíblia fala, Ai dos que fizerem tropeçar um dos meus pequeninos, Melhores forem lançar, Amarrar uma corda no seu pescoço, E se lançar, precipitar no mar, Imagine, irmão, Pastores que tem judiado, ferido, machucado as ovelhas. As ovelhas não são nossas, As ovelhas são de Deus. João 10 fala a respeito do bom pastor, Tenhamos Jesus Cristo como nosso quê? Pastor exemplo, E que venhamos fazer o propósito, O chamado como dele. Que nós venhamos ficar com essa palavra, E lembrarmos que Deus ele sonda e conhece cada coração, E ele sabe as intenções do meu e do seu. A Bíblia fala, As doentes não curaste, As perdidas deixaram para lá, Abandonaram, As que estão fracas não fortaleceste, Mas antes fizeram o contrário, Tem comido das suas gorduras, E vestido das suas lãs. É um tempo de reflexão, É um tempo de reflexão, irmão. Quem nós estamos sim? O bom pastor, Ou o mercenário, Que só tem buscado a lã, E a gordura das ovelhas. É uma palavra para reflexão, Minha e sua, Para que eu e você venhamos que entender, O que nós temos feito. E a palavra do Senhor fala, Que Deus iria fazer o contrário, Ele iria se destituir, O cargo, Ia tirar a posição, Ia destruir, E ele mesmo cuidaria das suas ovelhas, Iria atrás das ovelhas perdidas, Que ele, Na casa dele, Que nós venhamos ficar com essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Que a tua palavra, Que o teu Espírito possa ir diante das palavras, E possa convencer o homem do pecado, Da justiça e do juízo. Que não possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Olhar para o nosso cargo, Para título, Para o que o Senhor colocou na nossa mão, Mas que nós venhamos cumprir com excelência, Aquilo que o Senhor tem nos chamado, Se for, Pai, em nome do Senhor Jesus preciso, Darmos alguns passos para trás, Para andarmos para frente, Que assim seja. Não é vergonha, Pai, Em nome do Senhor Jesus, Andar, Ficarmos um tempo afastados do cargo, Do ministério, Para nos dedicarmos, Ao que tem ferido o nosso coração, Às vezes estamos passando por crise, Por tempos difíceis, Pai, Que o Senhor possa trabalhar sobre o meu, E sobre o coração desse irmão, Dessa irmã que tem passado por isso. Não é vergonha, Ficar de banco, Vergonha é, Temos vivido uma vida regrada, Entre aspas, Vivir uma vida se dizendo, Tendo dons, Cargos, Títulos, E chegar nos últimos dias, E ouvir, Apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade. E nós venhamos ficar com essa palavra, Com essa reflexão, E ver onde temos errado, Onde temos acertado, E nos corrigir. É tempo de corrigir. Deus corrige, E açoita a todos que tem por filho. Se Deus está nos corrigindo, É porque Ele nos ama. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.